Maricota 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 Danara Olha a rela maricota, rela para o povo ver Relo buxo, maricota até o dia amanhecer Relo maricota, rela para o povo ver Relo buxo, maricota até o dia amanhecer O relabuxo é uma brincadeira É somente uma dança bem popular Se você quiser entre e pague a cota Chame logo a maricota e comece a relar Relo buxo, maricota até o dia amanhecer Relo buxo, maricota até o dia amanhecer Relo buxo